Desde 2009, a lei eleitoral brasileira prevê que não pode haver mais do que 70% de candidaturas de um mesmo sexo nas eleições. Na prática, isso garantia um percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas. Um projeto apresentado pelo senador Ângelo Coronel no final de fevereiro e que está na pauta da CCJ prevê a revogação dessa parte da lei. No texto da proposta, o senador diz que a medida não tem alcançado efeito prático. Para ele, as mulheres têm sido compelidas a participar do processo eleitoral apenas para assegurar o percentual exigido. Muitas são transformadas em candidatas laranjas, recebendo recursos eleitorais que acabam destinados a outros candidatos. Do mesmo raciocínio que existem essas candidaturas, entre aspas, laranja, para mulheres, existem também para homens. Como a proposta provocou muita polêmica, o senador Ângelo Coronel fez uma mudança. Ele apresentou uma emenda substitutiva que mantém a possibilidade de pelo menos 30% de candidaturas femininas. Mas prevê que as vagas que não forem preenchidas por mulheres devem ficar vazias. E os partidos não podem ser punidos por isso. O texto também estabelece que os partidos devem destinar os recursos do fundo eleitoral de forma proporcional às candidaturas de cada sexo. Apesar da mudança, o relator, senador Fabiano Contarato, manteve o voto contrário à proposta, que, segundo ele, seria um retrocesso. A lei fala que é 30% e 70% para cada sexo. Eu posso ter partidos com 70% de mulheres e posso ter partidos com 30% de homens. Ou o inverso. Mas até nisso, o machismo, o preconceito, a discriminação já vem para estabelecer que os 30% são para as mulheres. Então, o meu voto foi no sentido de manter e de falar que as mulheres têm que ter essa participação, porque a diversidade do gênero entre homens e mulheres é que faz com que o debate na Casa Legislativa seja um debate mais pautado pela democracia e pelas diferenças.